Calor, calor! Calor, calor! A exigência por um rendimento cada vez mais alto no futebol faz com que a fisiologia seja um setor essencial no clube. Nas categorias de base do atlético, o departamento é fundamental, principalmente por se tratar de atletas em formação. Eu acho que a gente pode dividir o trabalho da fisiologia em três diferentes pilares. Eles são diferentes, mas eles interagem entre si. Então o primeiro desses pilares seria voltado a avaliações de perfil físico dos atletas, que estão envolvidos a avaliação de composição corporal, somatotipo, maturação biológica dos atletas, algumas avaliações mais relacionadas com o que os atletas fazem no campo, níveis de força, potência. Já o segundo pilar é relacionado com o controle de carga de treinamentos e jogos. Então o principal objetivo desse controle, desse monitoramento, é a otimização da performance e, consequentemente, também prevenção de lesão. O terceiro pilar, que eu acho que é o mais importante, é você ter a capacidade de juntar todas essas informações e dar para os diferentes membros da comissão técnica. Preparadores físicos, treinadores, departamento de fisioterapia, departamento médico também. Um trabalho que demanda a atenção diária do departamento e que exige não só a dedicação dos profissionais, mas o envolvimento dos atletas. Eles realmente buscam muita informação com a gente, volta e meia após o treino, eles nos procuram para saber informações do treino, quanto que eles correram, qual o número de ações intensas que eles realizaram no treino. Eles perguntam muito também em relação a essa avaliação de fadiga que a gente faz, querem entender se lá na termografia tem uma região um pouco mais cansada do que a outra, então a interação é bem bacana. Os fisiologistas contam com o suporte da tecnologia. Então, para o monitoramento de carga, a gente dispõe de tecnologia de GPS, que também mensura a frequência cardíaca, então a gente tem uma avaliação bem minuciosa da carga de treinamento em jogos. Para avaliação do estado de fadiga do atleta, a gente utiliza marcadores bioquímicos e também, como método auxiliar, a gente também utiliza a termografia. Juntamente com a termografia, a gente tem um software que se chama Apolo, inclusive ele foi desenvolvido pelo nosso consultor científico Eduardo Pimenta, e todas essas informações integradas nos ajudam em uma melhor avaliação dos atletas. Sendo parte fundamental do processo, a integração com a comissão técnica. Assim como com os atletas a gente tem uma relação diária com a comissão técnica, também acontece isso. Então, diariamente a gente senta junto, ou com o preparador físico ou com o treinador, a gente discute os dados dos treinos anteriores e vê quais são as possibilidades para os próximos treinos. Obrigado. 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 Obrigado.